E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo eu trago pra vocês quem é melhor, ameaça aquática ou enxurrada. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, antes de começar aqui o vídeo, eu quero sugerir pra vocês um destruição de aliens, ameaça aquática vs enxurrada, que eu sei, é um vídeo antigo e tal, mas mesmo assim, o resultado ali foi um resultado bem cabuloso, eu acho que, assim, que é psidade, assim, destruição de aliens, esse foi um dos que mais rendeu, aí a galera gostou muito do resultado. Eu vou deixar aí, no caso, eu sei que é um vídeo, assim, antigo, como eu falei, tipo, eu não tinha aquele conhecimento, aquele conteúdo de BN10 que nem eu tenho hoje em dia, mas mesmo assim, vale a pena ver. E vamos lá, vamos aqui começar diferenciando, vamos aqui esclarecendo, o ameaça aquática vs enxurrada são o mesmo alien? Muita gente confunde achando que o enxurrada é tipo o insectoide do reboot, tá ligado? O enxurrada seria o ameaça aquática, só que com um visual diferente, e ainda o nome foi mudado, estilo mudança de dama do fogo fato, do friagem, quem dizer é o fogo selvagem e calafrio, mas não. O enxurrada, ele é um cascã do planeta cascarial, isso foi revelado aí pelo Mundos Alienígenas, que é uma série muito da hora, no Ministério da Horaia do Reboot, que ele traz aí explicando sobre o planeta, a espécie dos aliens, que é uma vibe que o reboot acertou, que se tivesse desde o clássico, seria muito da hora pra galera entender mais sobre as espécies dos aliens. Já o ameaça aquática, ele é um orixã do planeta Kilsana, e ambos são de Andrômeda, entendeu? Essa é a diferença aí deles dois, mas agora eu vou falar sobre os poderes e habilidades de cada um. No caso do ameaça aquática, ele pode lançar rajada de água pressurizada pelos buracos das suas mãos, e essas explosões normalmente consistem em água quente, embora ele pode alterar a temperatura dos seus poderes de água pra água fria, e também ele pode usar esse mesmo buraco pra absorver a umidade do ar. O ameaça aquática, ele também é extremamente durável, a gente sabe que ele tem ali o exoesqueleto blindado, que é muito resistente, dá ele uma grande resistência, torna ele praticamente invulnerável. E assim, teoricamente o Agregor tava mentindo ali, né, dizendo que não sentiu os golpes do nosso moçado por causa do exoesqueleto blindado do poder orixã. Mas mesmo assim, a gente pode considerar que sim, o ameaça aquática tem um exoesqueleto blindado, é muito resistente, e ele tem uma força aprimorada, que permite que ele lançasse ali o lagartóide, uma parede próxima. E também é demonstrado aí nesse mesmo episódio, que é o episódio Quanto Mais Coisa do Mundo Parte 2, ele se mostrou imune a gases, por causa que o lagartóide dele soltou aqueles gás amarelos dele, e o ameaça aquática não foi ferido por aquilo. E semelhante ao XLR8, o ameaça aquática tem uma viseira retrátil escondida sobre o seu capô, e ele pode produzir jatos de água afiados como chicote. Sim, muita gente não sabe disso, mas eles podem usar ali chicote de água. E é tanto que em alguns países, o nome dele é chicote de água. Em polonês, o nome dele é Wodini Nahash, que é chicote de água. Na românea, o nome dele é Bisi Diapa. E em turco, o nome dele é Sul Kansisi. Nos três casos, o nome dele significa chicote de água, que é legal porque referencia esse poder que ele tem. O ameaça aquática também pode saltar excepcionalmente alto, além de suportar a radiação gerada pelo Pripyatrosian B, a espécie do NRG. Ele pode respirar debaixo d'água confirmado pelo Dawen, e também demonstrar agregal supremo durante a visita dele a Pisces. Já o enxurrado, ele tem uma durabilidade aprimorada, graças ao esqueleto blindado. Aí semelhante ao ameaça aquática, só que tem uma diferença que eu vou explicar mais pra frente. Ele também tem um grau de força elevado, ele pode lançar a radiação de água pressurizada dos tanques dos seus antebraços. E ele também pode meio que voar no estilo chama, ele propulsiona assim no chão a água, e aí voa no estilo chama, como se fosse ali um foguete. Ele pode criar armas de água, como lanas e chicotes. Esse último foi demonstrado pelo contracorrente, que é a versão do enxurrado do Kevin. Ele pode cuspir água do seu respirador, conforme mostrado pelo Ante Vilgax, no BN10 contra o Universo. O enxurrado também é capaz de respirar debaixo d'água e nadar em alta velocidade, além de ter uma agilidade incrível e grande resistência. Mas agora chegamos ao ponto chave do vídeo. Quem é o melhor ameaça aquática com a enxurrada? Em quesito resistência, quem tem a melhor resistência ali? Bom, a gente sabe que os dois tem um exoesqueleto blindado. E o ameaça aquática, ele sim, é ele. Ele tem a melhor resistência. Porque, mesmo que eu disse ali que o Gregor, ele estava mentindo teoricamente, que ele resistiu aos golpes de um ameaça. Mas, mesmo assim, ele não deixa de ter invulnerabilidade. E esse é um poder que ele queria ter do Bivalva, por causa, justamente por causa disso, da resistência que ele tem. Entendeu? Coisa que o enxurrado, lá no primeiro episódio, o filtro de água, ele levou ali um golpe da hidromandra, bateu na parede e ele sentiu a dor. Então, isso mostra que o exoesqueleto não é tão resistente que nem do ameaça aquática. Só que, mesmo assim, a gente tem que entender que os dois tem uma resistência grande pra suportar ali a pressão da água. A gente sabe que o humano normal, como a gente, não suporta certas pressões de água. Mas, ali, o ameaça aquático e o enxurrado, eles têm ali o exoesqueleto pra suportar isso. Eles têm uma resistência muito boa, sim. No quesito força, o ameaça aquático também é melhor. Já que, qual foi o feito de força do enxurrado? Ah, o enxurrado, ele conseguiu levantar a mortrança e girá-la. Que não é um feito de força muito grande, se for comparar o ameaça aquático que levantou ali o lagartóide, tá ligado? Um bicho bem grandão. Então, nesse quesito, o ameaça aquático também ganha. Já em quesito água, quem tem a melhor água ali. Cara, o enxurrado, a gente sabe que ele cortava lá no filtro de água, ele cortou ali a língua da hidromanda. Ele tem uma água boa ali pra cortar. Só que, assim, no reboot, o Ben não usa muito o potencial do ar, como a gente espera. Sério, porque o enxurrado, ele só solta aquele jatinho de água pequenininho ali, o chamo só soltava ali bola de fogo e tal. Eu sei que lá, assim, mais pra frente, tipo, o chamo, ele solta aquela rajadona de fogo que nem era ali na coordenada original. Mas no começo era só aquele poderzinho assim, pequenininho, entendeu? Não era aquela rajadona de água que nem o ameaça aquático. A gente sabe que o ameaça aquático, ele solta ali jato de água pressurizada. Que se a gente for pra pensar, o ameaça aquático realmente é uma ameaça. Porque, cara, um jato de água pressurizada daquele jeito ali, tipo, ele poder soltar água quente, ele dá pra dar um burn no inimigo. E água gelada, pela lógica, né, congela. Então imagina os dois, né, pode matar o cara de hipotermiar ali, dando choque térmico, usando água quente e gelada. Aí já era, tá ligado? Ele tem o potencial pra matar um seito, entendeu? E não só isso, mas também, tá ligado aquelas maquininhas lá que serve pra limpar, aquelas maquininhas de água que serve pra limpar, que dispara, tipo, um jato d'água pressurizado também. Tipo, aquele ali corta. Então imagina um jato daquele sendo usado por um alien que tem ali o domínio da água, sendo atirado num humano. Então a minha sacótica tem um grande poder aí em suas mãos. Só que esse aí não é o principal dele, assim, não é o principal. É só o poder normal que ele tem, mas não é o poder principal. Como foi confirmado aí pelo Eugeneson, o homem a sacótica pode manipular diferentes fontes de água, incluindo a água da terra normal, em uma variedade de formas. Ou seja, não foi especificado qual é o tipo aí de fonte de água que ele pode controlar. Mas mesmo assim, isso dá um potencial ali que não foi mostrado pra ameaça aquática. Um potencial muito grande, porque é uma variedade, várias de fontes de água diferentes. E água é um elemento que a gente sabe que pode ter muitas fontes de água. Então tá ali um potencial que o homem a sacótica tem, só que infelizmente não foi mostrado. Mas tá aí, né, pra um ponto a mais pra ameaça aquática. Agora o enxurrado confirmado aí pelo Danca, o Danca Roleal, que é o criador aí na Amel Fiction, lá desde o começo de Ben 10. Ele tem ali mais fala, o Eugeneson que foi que confirmou o poder da ameaça aquática. A gente também pode acreditar na VFD porque ele participou ali do Supremacim, entendeu? Mas o Danca Roleal, ele tem muito ali, muito mais participação, muito mais credibilidade. Porque foi o cara que participou desde o começo, tá até agora no reboot. E ele confirmou que o enxurrado pode manipular a água em diferentes estados da matéria. Ou seja, não só líquido, mas também sólido e gasoso. O enxurrado tem um pequeno grau de criocinese, pois ele pode criar estruturas feitas de gelo. Isso foi confirmado pelo Danca e mostrado na série. Naquele momento que ele tava transformado em uma enxurrada Omnihanced, ele conseguiu ali criar uma estrutura de gelo que foi pra resistir aos raios laser lá dos robôs do Vilgax, né? Mostra que foi bem resistente às estruturas de gelo. Aí você diz, ah não, mas é porque ele tá transformado num Omnihanced. Mas não, galera, não era um poder do Omnihanced. O Omnihanced, da forma Omnihanced, só busta o alien com poder elétrico. Não dá um outro poder. Esse negócio de dar outro poder é mais dos Omni-Kicks. Do Omnihanced era mais poder elétrico. Quando a enxurrada fez aquelas estruturas de gelo, era o poder dele mesmo normal. Se ele não tivesse em Omnihanced, dava pra ele fazer, entendeu? Aí foi confirmada pelo Danca, então o cara tem um poder muito grande aí. E voltando a uma ameaça aquática, como eu falei, pra controlar diversas fontes de água. Isso tem lógica, porque não faz sentido a gente pensar que ele controla a água da Terra, sendo que ele é de Andrômeda. Vai que a água lá de Andrômeda, ela é do planeta Kuzana, ela tem uma lógica diferente da água da Terra, entendeu? Então faz mal sentido. Aí juntando tudo isso, tá ligado? Com a água pressurizada que o homem aquático tem, que ele tem um potencial pra destruir um ser facilmente com essa água. Também o exoesqueleto blindado, que dá ele muita resistência. Somada com um sequência de três socos ali que ele deu no Nemez, muito massa ali, tá ligado? Totalizando tudo isso, a gente pode concluir que o quê? Quem é o melhor? Ameaça aquática ou enxurrada. E rufem os tambores. Ameaça aquática e a enxurrada. What? Sim. Assim, nesse caso aqui a gente pode dizer que o ameaça aquática é melhor que a enxurrada em muitos casos. Tipo, se o bem usasse os dois ali, o ameaça aquático ele poderia fazer muitas coisas ali em quesito força, velocidade, em água, entendeu? Tipo, muitas coisas ali o ameaça aquático pode fazer melhor que a enxurrada. Fora o poder do enxurrado de controlar água em diferentes estados da matéria. Só que se a gente for parar pra pensar, é aí que tá. O ameaça aquático ele pode controlar diferentes fontes de água. Só que não foi especificado, não foi deixado claro quais são essas fontes de água. E gelo, vapor, são diferentes fontes de água. Ou seja, ele poderia sim fazer a mesma coisa que o enxurrado faz, só que melhor. Ele também poderia controlar ali fontes de água de gelo, de vapor, tá entendendo? Então, na lógica, tudo que o enxurrado faz, o ameaça aquático faz melhor ali. Como, por exemplo, nos jogos ele controla naquela variedade de água, né? Fazendo diversas coisas, fazendo um escudo de bolha pra proteger de laser. Aí você diz, ah, mas não é que não. Mas mesmo assim, galera, é o poder dele, entendeu? Esse é o poder dele, controlar uma variedade de água. Só que mesmo assim o enxurrado não fica de fora. O enxurrado, ele é um anime muito carismático. Ele é a cara do reboot, tá ligado? É tipo, ele chega lá, vamos nessa, né? A maioria das vezes que o bem vira ele, ele fala, vamos nessa. Não sei por quê, hein, galera? Comenta aí por que vocês acham que o enxurrado fala, vamos nessa. É tipo o bordão dele ali. E ele fez foto quando saiu do reboot, né? Eu fiquei frustrado quando ele saiu do reboot, por causa que ele estreou ali junto com o reboot. Foi um anime novo que eles quisessem introduzir. Só que, claro, eu sei. Ele não foi o motivo de muita gente assistir o reboot. O fato é que muita gente começou a assistir o reboot por causa do Gax. Foi o Gax que fez com que ele repercutisse mesmo. A verdade é essa. Foi o Gax. O motivo pra muita gente assistir o reboot. Mas, enfim, se você vê ali, enxurrado no enxurrado, que ele não é uma cópia do Ameaça Aquática, que sim uma inspiração. Eles são muito parecidos. Eu falei muitas coisas que eles se parecem. Você vê ali, né? Você pode ver que eles têm uma diferença. A maior diferença aqui que eu vou falar sobre eles é questão de uma palavra. Experiência. Eles são usados por bens diferentes. O Ameaça Aquática, ele é controlado pelo Ben de 16 anos ali no universo. Tipo, eu sei que o Ameaça Aquática em si, ele não tem 16 anos. Por causa que o Ben escaneou o Ameaça Aquática do Bivalvo. O Bivalvo, ele era... A gente vê que ele era mais velho, né? Ele até passava um ar assim de... Não arrogância, mas assim de confiança, de liderança. Ele era o cara ali que passava a filha de imponentão, entendeu? E ele era mais velho. Tanto que lá no Idema Original, a voz dele era de adolescente. Aí foi mudada pra uma voz assim mais grossona de adulto pra passar essa imponência que ele tem, entendeu? Então, o Ameaça Aquática, ele tem o DNA ali do Bivalvo. Ou seja, o Ben controla um alien que é mais de 16 anos. E na lógica, não é só ele, mas outros ali também. Tipo, o Kamali, que foi... O DNA foi escaneado do Prisioneiro de 775. O Prisioneiro de 775 não tinha só 16 anos. Ele tem muito mais que isso, entendeu? Mas voltando aqui. Mesmo assim, o Ben tem 16 anos, ele tem muita experiência ali no universo. Já o Enxurrada não, entendeu? O Enxurrada é controlado pelo Ben de 10 anos. Aí ele não tem muita experiência e tal. Talvez se, por exemplo, o Ben 10.000 aparecer lá no Reboot, que tem forte indício que ele vai aparecer, né? Vamos ver se vai aparecer mesmo. E ele usar ali o Enxurrada, a gente pode ter uma noção de, ah, quando ele ficar mais velho, o tanto de força que ele vai ganhar ali o Enxurrada, entendeu? Mas se o Ben ali, se o Enxurrada fosse usar ali pelo Ben e o universo, a gente ia ver ali um potencial grande que ele poderia ser usado, se ele fosse realmente treinado, dá pra fazer muita coisa. O Ameaça Aquática, ele é um dos mais poderosos aí de Andromeda. Se a gente for fazer um top, tá? NRG, Ameaça Aquática, Amfíbio, Armado e Tartageira. A NRG é porque a gente sabe, né? O poder radioativo, o cara, ele tem uma radiação tão alta que ele precisa de dois trajes de contenção, que é o normal e aquele verde lá que aparece no universo. Entendeu? O cara, ele é muito poderoso. E o Ameaça Aquática, no caso assim, em crise totalitária, o Amfíbio poderia ganhar dele. Só que o Ameaça Aquática Inquisita, assim, em diversidade de poder, que foi revelado, aí foi mostrado, ele ganha a lei do Amfíbio. O Ben não sabe usar o Amfíbio, entendeu? O Amfíbio também tem muitos poderes aí. Ele é um animal muito forte, só que o Ben não sabe usar muito os poderes do Amfíbio. Então, assim, em crise de diversidade de poder, essas coisas, o Ameaça Aquática ganharia a lei. Por isso que eu coloquei ele em segundo lugar. Então, concluindo aqui o vídeo, os dois são da hora. O Ameaça Aquática, ele se mostra melhor ali, tem enxurrada de muitos esquisitos aí. Ele tem potencial para destruir facilmente um ser. Ele tem o controle ali, várias fontes de água diferentes. Você tem o nosso, quanto é OP, isso aí ele não controla simplesmente a água da Terra, mas vários tipos de água de outros planetas e tal. É muito OP um negócio desse. Mas o enxurrada não fica de fora ali. Se o Ben, ele usasse mais o potencial do enxurrada ali, usasse mais o controle da matéria da água, que ele já usou ali o poder de gelo, né? Se ele usasse mais aquela... A gente via ali o tanto de potencial que esse alien tem. Então, os dois, eles são sim B10. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Comenta aí qual que vocês gostam mais. Ou é o Ameaça Aquática, ou é o enxurrado. Se vocês concordam aí com a conclusão do vídeo. E é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e... Tchau!